Seja qual for o seu perfil, a sua necessidade, a Sem Machines tem um computador certo pra você e com duas vantagens. Primeiro, você vai comprar direto do fabricante, que é uma tranquilidade impagável. E segundo, você compra direto pela internet, eles entregam na sua casa. É tudo de bom, tá gente? Pode escolher o modelo que você quiser. Por exemplo, aqui ó, a linha Versatile, que é a linha de entrada, né? Pra fazer aquelas ações domésticas, mexer nas fotos, baixar uma música, navegar na internet, software de trabalho e tal. Você vai poder escolher entre quatro configurações, inclusive aqui com o Intel Core 2 Duo. Bacana? Bacana. Agora, vamos supor que você precisa de um alto desempenho. Aquela máquina que você coloca assim ó, não vai dar pau nunca, não vai te deixar na mão nunca. Aí dentro dessa linha aqui, que é a linha Inspiration, tem as melhores marcas do mundo. Tá aqui ó, Intel Core 2 Quad, por exemplo, entre outras configurações pra você escolher. Gente, tudo isso, como eu falei, com a tranquilidade de comprar de um fabricante. Ou seja, são mais 800 postos autorizados em todo o Brasil. Qualquer probleminha que você tiver, eles resolvem imediatamente, sem enrolação. Gente, acmachines.com.br e também 0800 770 3222. Vai lá, faz um excelente negócio, você vai adorar.